Chegou! Chegou! O nosso tão esperado, incrível, magnífico, perfeito e exótico concurso de desenhos que você pode escolher o seu desenho preferido. Vem no vácuo! Vem, rapaz! Vem no vácuo! Vem, vem, vem! Vem, gente! Bem-vindos ao Morro de Garota! Aqui é Gisele! E como alguns de vocês já sabem, eu fiz uma postagem lá na comunidade do YouTube e aqui também no Facebook... Não! Você está assistindo os dois lugares! E dizendo que eu queria fazer um concurso de desenhos. E tiveram algumas pessoas que estavam a fim de participar. Então, eu postei as regras e tudo e foi tudo bem. E as pessoas já mandaram os desenhos. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar os desenhos que as pessoas fizeram. E não vou ser eu que vou votar. Quem vai votar no desenho preferido é você! E pra votar, é muito fácil. Você pode votar nos comentários desse vídeo, na comunidade do YouTube ou nos grupos de MLP do Facebook. Então, vamos começar mostrando o desenho. Vamos começar mostrando a linda pintura da Isadora Soares Télez. Télez, eu não tenho certeza. Essa linda pintura das Mad Six, as Irmãs Celeste Luna e o Spike. Ficou muito legal. E o detalhe que eu mais gostei, ou um dos detalhes que eu mais gostei, foi o livro. Que além da Isadora não ter deixado em branco, esse livro ainda foi bem fiel ao livro do primeiro episódio de Maduro Pony. Isadora, parabéns! Ficou muito legal! Se você gostou desse desenho, vote número 1. E agora, vamos para o número 2. A obra do William Oliveira. Ele fez esse desenho bem legal da Applejack e uma pony Old City. Parabéns, William! A sua obra expressa todo o sentimento que você dedicou a ela. Se você gostou desse desenho, vote número 2. E agora, vamos para o número 3. Vamos para o número 3. O desenho da Lara Alicia. Só lembrando que a Lara, o William e a Isadora são todos de grupos do Facebook. Bem, o desenho dela é um desenho super colorido e fofo da Pinkie Pie e da Ossie dela. Eu amei a Ossie da Isadora. E o que mais me surpreendeu nesse desenho foi como uma coisa... A simplicidade consegue bater de frente com algo bem mais sofisticado. Ficou muito legal! Parabéns pra Lara também! E agora, vamos para o último desenho. Número 4. Esse é da minha amiga Ana. Ela tem um canal no YouTube chamado Ana Ripple Pie MLT. E esse desenho é mais um caso da simplicidade, como ela pode ser tão boa quanto algo mais sofisticado. E você pode ver que tem uns personagens aqui que conseguem facilmente bater de frente, facilmente se enfrentar com os outros desenhos. Como, por exemplo, essa Starlight super fofa. E eu vou aproveitar o gancho para dizer que em um comentário de um vídeo dela, alguém... Editou... Comentou dizendo sobre fazer uma participação, um vídeo comigo. E ela disse que adoraria. E eu também adoraria porque nós duas somos da zoeira. A gente faria um vídeo incrível. Se inscreva no canal dela. Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que vocês podem votar nos comentários desse vídeo, na comunidade do YouTube e nos grupos de MLT do Facebook. Quero agradecer de coração a todos vocês que me enviaram os desenhos... Os desenhos não! As obras de arte! E quero pedir a todos que participem da votação. Um ótimo dia mais para todos. E tchau! Hey, gente! Bem-vindos, amor de garoto! Aqui é Gisele. E como alguns de vocês já sabem... Como...